Olá Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Leandro Dias, eu sou fotógrafo brasileiro em Paris e aqui nós estamos atrás do Museu do Louvre, olha só, o que a gente sabe é nessa parte aqui posterior ao museu que a primeira entrada do museu foi aqui, né? todo mundo entrava para ver o museu dessa parte, depois passou para a parte lá da pirâmide mas por que eu estou aqui? olha, essa região é muito linda, eu quero mostrar umas coisas para vocês ainda que atrás, olha, tem essa igreja maravilhosa, Saint-Germain de Luxembourg é uma igreja linda, uma das igrejas também mais antigas aqui dessa região, certo? e aqui eu vou andar um pouquinho mais para cá em direção ao Rio Sena deixa eu tomar um pouco mais para lá para não ficar tanto contra o sol vamos atravessar o Rio aqui gente, essa região, ela é muito linda, deixa eu atravessar ali na faixa dá bom exemplo, né? então, aqui atravessando na faixa eles vão esperar, olha o trenzinho essa região é muito linda a gente tem aqui o Rio Sena logo aqui do lado e eu vou mostrar para vocês onde que era a antiga ponte dos Cadeados será que a gente vai encontrar Cadeados lá ainda? vamos ver, né? é... uma outra observação também ainda aqui, olha que eu estou olhando daqui se vocês já viram o filme Como Eu Era Antes de Você eu assisti esse filme tem poucos dias gente, eu amei o filme, vale a pena assistir quem não assistiu, por favor, assista é um filme muito, muito lindo mas é para chorar, hein? e aí o seguinte, tem a cena final do filme quem já viu o filme vai se lembrar é... a personagem principal do filme vem comprar um perfume aqui nessa, que seria uma loja de perfume tá? é... não me lembro agora qual que é perfume enfim a Papillon, qualquer coisa assim Papillon, um perfume só que, então a cena se passa exatamente nesse local tá? aqui era antes uma loja de perfume já não é mais então, tem gente que até já me perguntou sobre essa loja porque tem gente que tá, assim literalmente apaixonado com filme e o pessoal tá querendo até fazer tipo um roteiro, assim o mesmo dos locais onde foi mostrado no filme vamos chegar um pouquinho mais pra frente que eu quero mostrar pra vocês, na verdade a ponte dos Cadeados a antiga ponte dos Cadeados vamos lá, vou dar um pause pra gente chegar mais pertinho vamos lá então pessoal, aqui seria a lateral do museu né? e do lado de cá nossa, tá um trânsito aqui agora nós vamos atravessar aqui vamos chegar na ponte Ponte Pondesard uma das muitas pontes de Paris gente, uma das coisas mais charmosas de Paris são as pontes, né? as pontes são realmente incríveis cada uma tem uma história cada uma tem uma característica diferente vamos atravessar e eu amo, eu amo muito todas as pontes de Paris eu acho que cada uma tem a sua o seu charme, a sua beleza, né? olha que lindo pra lá com o Rio Sena, né? gente, não tem coisa mais gostosa olha isso passei de final de tarde as pessoas descem as margens do Rio Sena vão passear com a família é muito, muito agradável, né? então, olha aí matando a charada realmente não tem mais cadeado nenhum na Pondesard eles colocaram vidros de forma que impede completamente vocês colocarem qualquer cadeado certo? mas isso não tirou da ponte o romantismo e toda a beleza desse lugar olha olha lá atrás aquela parte linda que é pra lá muito linda, né? é claro, gente que existem algumas pontes que às vezes vocês podem colocar o cadeado, sim mas não existe mais uma ponte oficial dos cadeados tá? então, realmente os casais vão ter que se contentar só com as juras de amor aqui as margens do Rio Sena ou então procurar um outro cantinho pra colocar o cadeado que é o símbolo, né? dessa união aqui em Paris enfim que é a cidade mais romântica do mundo, né? olha vindo ali agora um bateau turístico, né? pra o pessoal fazer no passeio do bateau então é isso aí pessoal até o nosso próximo vídeo tchau, tchau